Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hopkins, mas nada já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal e vamos continuar aqui fazendo nossa liberação dos mapas do modo aço sozinho, tá? E estamos aqui em Urano, fazendo a missão Kaelos, 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 tá? É uma interceptação usando a Ashwing, show! Vou mostrar pra vocês qual é a Ashwing que eu vou estar usando aqui na nossa missãozinha. Não é tão difícil, gente, dá pra fazer de boa, tá? E eu vou fazer o seguinte, gente, ó, eu vou usar essa arma aqui, ó, Lark Purs, essa arma aqui você encontra lá no Dojo, tá? Você vai procurar o laboratório, o laboratório Teno, lá no Dojo, beleza? Então eu montei uma bilduzinha aqui, usei três forminhas e estou usando Viral e Radiação, show! Vou também estar usando aqui essa Velictus, deixa eu ver se tem outra arma aqui, hum... Não tá buildada, né? Tem outras armas, oi, rapaz, tem essa aqui também? Tem que dar uma bildadinha nessa arma aqui, rapaz, ele é forte, vou usar essa aqui, vai, já tá montadinha, tá? Mas você tenta montar, se precisar, usar. O que é interessante, gente, quando você usa a melee da Ashwing, quando tiver um inimigo próximo, aperta o E, ela dá um blink em cima, tá? Ela vai dando um blink aí, fica mais fácil, tá? Tô usando corrosivo aqui, e vou usar a nossa Mesh, o que é interessante da Mesh? A Mesh tem duas habilidades bem interessantes, eu usei muito isso, fazendo a Ashwing que ela se protege. Olha a terceira habilidade, gente, deixa o Warframe e os aliados próximos imunes a efeitos de status, enquanto retarda os inimigos próximos. Fica legal, tá vendo? O alcance aqui, não tem alcance? Não tem alcance, marca alcance. E aqui, ó, tem isso aqui, ó, a segunda habilidade, cria um feixe de luz que atrai os tiros inimigos, convertendo o dano em impulso de cura. Show? Então, basicamente, vai estar usando a terceira e a segunda habilidade, tá? Tem a ult dele, mas eu acabo não usando, tá? E nem a primeira, ó. Pequenos drones orbitam o Warframe e um aliado interceptam os seus tiros. Pode ter ser, pode ter ser a primeira também, mas raramente vou usar ela, tá? Então, aqui não importa qual que é o seu Warframe, tá, gente? Aqui é a missão de interceptação. É A, B, C, D, né? Então, vamos ter que correr lá pra ver funcionar aqui. Vamos lá, vamos fazer essa missãozinha aqui. Tô no modo solo, tá? Lembrando que os inimigos têm vida, escudo, né? Mais 250%, rapaz, fica forte, hein? Vamos lá. Lembrando que eu tô lembrando todos esses mapinhas que tá tão capítulo 119. Show? Eles vão ficar tão rápidos aqui, mas... Vamos lá, A, B, C, né? Vamos lá pegar, dar um blink rápido aqui. Vamos lá no B aqui, ó, já tá do lado. Então, B, Show. B, o C e o... O mais próximo tá até o B. Vamos lá no B também. Ó, vou usar dois aqui, ó. Lembra do... Vou usar um aqui pra me proteger. Tá bom, ó. Vou apertar aqui o... Vou colocar aqui, ó. Pra vocês verem aqui, ó. Deixa... Vamos ver o B primeiro. Ele criou um pulso. Quer ver? Não sei se eu quero exterminar ali. Vai, não vou ter que ver o teu inimigo aqui, ó. Vai, já tomaram o pulso do ar, já? Eita. No comecinho vai ser... Eu tenho até os inimigos, né? Deixa eu matar essas espécies. Vamos tomar conta do DT também. Não sei... No comecinho, meio assim. Esses bichos ali, tá, velho? E o B, né? Chegou o Bichos. A chumice me capta é um rapaz. Segura aí. Eles não te chamam que perde você, tá vendo? Tá doando o D Cadê o D ali que eles Cadê o D Vou doar agora Tem conflito, bora É um pouquinho chato, né Mas Bota aqui Vou doar, né Vou doar Vou doar Vou doar um da meia Vou do três aqui, ó Vou doar por conta do negócio Tá doar aqui Vou doar aqui Minha espadinha Vou doar aqui É meio confuso aqui Porque a cabeça dá uma Vou do C Vou do C Vou do C Vou doar aqui Vou apertar o C Vou apertar o C Vou apertar o 3 Só não apertar o 2 Rapaz, os bichinhos são brabos Vou apertar o tranco Vou usar uma aqui para me proteger um pouquinho né Eu vou usar aqui minha nossa Vou usar aqui o nosso meio, porque eu vou usar essa minha aqui Vou feitar o E aqui porque você vai Vai Vou tirar o 3 ali, esta vendo? Essa bolha, acho que dá para tirar mais uma bolha Ajuda bastante Deixa eu lembrar se cria o 3 Isso, vou espalhar um 3 aqui Valeu, valeu, valeu Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu O legal da mecha é o seguinte Deixa eu apertar o 3 de uma vez Não, é o 2 Vai criando essas bolhas Tá vendo aqui no ar Os inimigos ficam todos doidos atrás Isso vai deixando eles mais lentos Agora aqui gente Não tem tempo Não tem tempo Não tem tempo para dar uma formadinha Entendeu vendo? Dei uma sala em 1.5 Agora Não tem tempo Não tem tempo Se você tiver alguma dificuldade Se você tiver alguma dificuldade Chama uns amigos Para fazer juntos Estou fazendo aqui sozinho Deixa uma questão Para ver se dá para fazer Uma pessoa, duas Duas são mais fáceis ainda A gente liberou aí Minha faquinha As amigas são fraquinhas Não tem tempo Tem umas naves dessas que dropa uns itens, tem uns itens bacaninha pra farmar aqui, que são só os mods e a Schwing, né? Falta mais algum bicho? Tem ali uma empunhada aqui, ó. Mas só libera a missão quando a gente matar o inimigo, né? Será que eu consegui fazer isso? Já virou extermínio agora? Vamos lá na ofensiva! Olha aí, ó. Oh! Achei esse mod bacaninha! Rapaz, tem que matar todos os bichos, será? Ah, agora liberou. Bom, gente, vai ter que... Seguinte, gente, vai ter que matar os bichos também, você viu? Liberou o mapa, né? Não tava liberando ali a missão enquanto você matar um monte, uma boa parte deles, né? Aí, pronto. Fizemos aí nossa missãozinha. Essa aqui da Schwing tá tranquilinha, gente. Só mesmo que a questão que tá sozinha, dá um pouquinho mais de dificuldade, tá? Não vem muito... O farm aqui é meio fraquinho, tá? Confesso que o farm é... Isso é bom. Ó, mas temos um modzinho que vem, ó. Da Itzal, que é legal. E dá o Donato, ó. Tá vendo, ó. Tem uns modzinho raros que vem aqui. São só mods de a Schwing, tá, gente, ó. Tá vendo, ó. Aqui esse dá... Aumenta o dano. Tá vendo aqui, ó. Extensão. Ó. Aumenta a capacidade da arma. Tá? Então são mods... O resto do farm é, tipo, ridículo, né? É mais pra gente poder liberar aqui. E vou deixar lá no dojo. E mostrar pra vocês aonde você pega essa arma, tá? Se você vem aqui, ó. Dá até pegar uma arma até melhorzinha, né? Minha bicha tá meio... É mais ou menos, mais ou menos. Mas eu vou fazer a missãozinha aqui. Eu tenho que dar uma olhadinha aí qual que é o status que afeta mais essas naves aí. Porque... Tá me matando muito o Jagar. Mesmo no aço. Né? Aperto o ESC. Viagem rápida. Então se você precisar, gente. Opa. Viagem rápida aqui, ó. Também no laboratório eu tenho. Se você precisar de armas e Ashwing e não tiver dojo, tá? Qual o nosso dojo aqui, tá? Então no dojo temos o quê? Tem essa arma aqui, ó. Que eu tô usando aqui. Tem essa aqui também que é legalzinha, tá vendo? Tem outra. Tem três armas. Aqui tem a mecha, tá vendo? Temos também aqui a Itzal que é legal também pra jogar. Itzal é bom pra você fazer ídolo, tá, gente? Então você tem umas naves aqui. E também, ó. Quer ver, ó. Tem as milizinhas. Quer ver? Deixa eu achar aqui. Tem uma milizinha. Tá aqui, ó. ESC. Viagem rápida. Deixa eu ver se é de energia. Hum, não. ESC, ESC. Viagem rápida. Descer de química. Descer de química. Descer de química. Isso, ó. Tá vendo aqui, ó. Tem duas arminhas aqui, gente, ó. Também, tá? Tem mais essa arma aqui. Essa aqui é uma arma tipo uma espadinha também. Show de bola? Bom, gente. Então, mais uma vez. Se você quiser participar das nossas livezinhas, tá? Tinha dúvida. Só colar aqui na Twitch partir das 18 horas. De segunda a sexta. Sábado, às vezes, a gente faz live, tá? Mas, de segunda a sexta é certeza se me encontrar nas lives. Show? Então, precisa de clã, de dojo, tirar dúvida. Só pode participar das nossas livezinhas. E esse aqui foi o capítulo 119, tá? Do Pelos de Aço Solo. Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau.